Eu nunca tive sorte com meninas, agora a última me largou também. É por causa da Estela, ela me irrita. É, eu aposto que ela tá de olho no Mário. Ela quer que ele compre tudo de mais chique pra ela. Ela quer só pra ela. Ah, não fica tão chateada, Kitty, porque você pode ficar com o Sean. Eu realmente não gosto mais dele, assim. Obrigada, Zé, mas eu não preciso do namorado de uma outra pessoa. E o Zack, eu lembro que você gostou dele, hein? Eu lembro disso. O que vocês acham que eu sou, meninas? Eu pareço uma louca pra vocês. Eu não tenho mais ninguém além de vocês. O banino é uma boa hora, agora é pra conversar. Ah, queria, gente, lamenta muito que você não tenha tido sorte com o seu relacionamento. Você ao menos entende o que é um diário pessoal. Alguém roubou o meu, tá? Um diário pessoal significa que é segredos e ninguém deveria ler isso. Ok, querido, então devolveu o meu diário agora mesmo, vai. Eu nunca peguei desse diário pessoal, Diana. Eu sei muito bem isso. Eu sei o que que é. O quê? A gente viu que a Estela tinha um diário na mão hoje. O quê? O que você tá falando? Quer saber que eles não coloquem a culpa em outra pessoa, tá? Acreditem ou não, mas eu perguntei se aquele era o diário da Diana nas mãos dela, tá? E o que vocês acham? Ela disse que tinha exatamente o mesmo diário que você. Ela pode ter lido todos os seus segredos agora, hein, Diana? Eu não posso acreditar nisso. Também não acreditamos que a Estela virou o Mário contra a Kirin desse jeito. O Mário me largou. Parece que a Estela vai ficar com...